Eu sou Ordepe Serra, presidente da Academia de Letras da Índia. A nossa instituição faz parte hoje do Pacto pela Vida. E justamente por isso eu quero dar um recado para todo cidadão, toda cidadã do Brasil, da Bahia, de modo especial. É o seguinte, não caiam, por favor, em conversa de negacionista. É preciso ter cuidado, procurar e reclamar, exigir a vacinação. Em primeiro lugar. E também manter todos os cuidados. O uso de máscara, evitar aglomeração, lavar as mãos, usar álcool gel. Isso é absolutamente necessário. Eu repito, não caiam em conversa de negacionista. Uma coisa, eu lhes digo, e podem ter certeza, é preciso esse cuidado, porque aqui na Terra, no mundo onde nós vivemos, não existe ninguém imortal. É só isso.